Tô chegando! Ei! Ou! Ou! Me dá licença aí, mano! Eu não sou carrinho, bate-bate! Volta pro seu próprio console! Qual foi? Como é que eu vou voltar pro meu próprio console se nele nem existe mais? Negócio! Só deve ser o Mario! Ele... Leva as corridas muito a sério! Ele leva tudo a sério! Filhos da puta, convidar os personagens que não são da Nintendo pra minha corrida? Esse mano tonta é uma corrida! Puta merda! Ele tá matando todos que não são da Nintendo! Mas por que? Ele é racista? Vocês não são da Nintendo! Vocês... Vocês são da Pretendo! Todos vocês são pilotos traidores! Vocês... Eu tenho... O meu Deus Dão! O Mario Dão! O meu Deus do Mário Dão! de novo não, meu deus, não! 23 anos pulando sobre barris 23 anos caralho! Ai merda, ai merda, ai merda ai merda Luigi Chegando Niga Ei, Mario e a nossa história? Então, você gosta de velocidade, não é? Espera o Mario! 2 3 Mas que beleza, capturei mais um pokémon, e ele vai fazer tudo que eu quiser Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahha Ahahahahahahahahahahahahahahaha Ahahahahahahahahahahahahaha Ahahahahahahahah Ahahahahahahahahahah Mario, pare! Somos irmãos! Eu não tenho irmãos Caralho, é o Kratos! Vá se fuder, Kratos! Vocês, personagens da Playstation, nunca aprendem! Robb, meu saco, seu invasor! Oh, imansão do caralho! Ai, Mario! Oh, imansão do caralho! O que é isso? O que é isso? Ahhhhhhh! Tão a clama! Tão a clama! Tão a clama! Tão a clama!